Eu conheci um mote que diz A palmada da mãe não dói metade Das palmadas que a vida dá na gente Em cima disso eu escrevi um poema que diz assim Os mais sábios conselhos ela me deu Sem tirar nem botar acertou tudo É doutora da vida sem estudo Foi vivendo que ensinou e que aprendeu Com as pancadas dessa vida mãe sofreu E mostrou até de forma inconsciente Que seus filhos precisavam ser decentes E viver sempre com honestidade A palmada da mãe não dói metade Das palmadas que a vida dá na gente Se a carne era pouca e o caldo ralo O pirão do amor tinha sustância E as panelas tudo cheia de esperança Nossa fé nunca sofreu nenhum abalo Mãe dizia, filho, escuta o que eu te falo Nessa vida seja sempre paciente Cada um tem um destino diferente Lute, cresça e nunca perca a humildade A palmada da mãe não dói metade Das palmadas que a vida dá na gente Se um presente mais bonito eu lhe pedia Mãe dizia que não podia comprar Me danava e começava a chorar Sem saber que muito mais nela doía Sem dinheiro Pra fazer minha alegria Arranjava uma maneira diferente E dizia que um dia mais na frente Meu trabalho mataria essa vontade A palmada da mãe não dói metade Das palmadas que a vida dá na gente Até hoje, quando eu dou um cheiro nela Agradeço a Deus por ter minha manhinha Mas pra quem já perdeu sua rainha Não se sinta só e nem distante dela Entre a terra e o céu Há uma janela com um vaso Onde Deus planta a semente Do amor que a mãe da gente sente E essa rosa lhe protege da maldade A palmada da mãe não dói metade Das palmadas que a vida dá na gente E você, meu irmão Que palmadas a vida anda dando em você Chibatadas, chicotadas Os aguilhões da existência Aja profundamente E você Quer abrir o coração? Falar? Receber cura? Como? Venha e veja O papo é de graça E é meramente pela palavra Que a cura divina se estabelece em nós Que a cura divina se estabelece em nós